Fala galera do YouTube, JP aqui na área trazendo pra vocês mais uma gameplay aqui no canal Então se você é novo aqui se inscreve, já deixa aquele like pessoal pra ajudar a fortalecer Compartilha o vídeo aí com seus amigos nas redes sociais E é isso aí pessoal, isso é muito importante, você já ajuda demais aqui no canal Então sem mais inovação, bora pra intro Tô de volta Vamos ver aqui uma gameplay no Resident Evil 8 Resident Evil Village né, vamos preferir em chamar Resolvi trazer esse super jogão aqui pra vocês, então Sem mais enrolação, vamos prosseguir aqui com o jogo Não sei se eu deixei alguma coisa aqui em cima, deixa eu ver Não, acho que eu peguei Eu escolhi uma fasezinha aqui no começo do jogo pra mostrar a vocês, jogo top, 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 gostei muito Aliás um grande abraço meu amigo Lebara, canal Lebara Games, que tá fazendo o detonado dele E um abraço também especial pra minha amiga Aline, que pediu esse jogão aqui Ela queria muito saber lá no whatsapp se eu ia gravar esse jogo Então aqui está Resident Evil Village Lá vem Lá vem Vamos pegar tudo que encontrar por aqui E É que esses sacos de farinha, pra quem não sabe, é pra despistar os bichos Vou esperar só ele aparecer aqui e botar a cara Mas o jogo tá incrível, pessoal, super recomendo pra vocês Não, não, não. Ah, bota a cara, desgraçado Ah, não Vamos atrás, não Aí é foda Corre Corre Sai de aqui Sai daqui Sai, sai Sai, sai Meu deus, o bichos, não pare de aparecer, velho Que porra Que é isso Cara, esse jogo Tá incrível Incrivelmente assustador Ih, agora eu me lasquei Acabou a munição, tô ferrado Olha o monte Ih, rapaz Que negócio é só o tamanho daquele bicho Isso é feinho, hein E assustador Ih, rapaz Tocou o sino Que nem o Resident 4 Os bichos se mandaram Tomei até uma flechada na perna Que eu nem vi É, feito só três ditos Ih, uma velhota Hum, conquista sem medo de brincando Bom pessoal Esses foram os primeiros minutos aqui no Resident Evil Village Eu espero que vocês tenham gostado Eu super recomendo O jogo tá incrível Pessoal Deixa eu olhar aqui até o mapa Bom Pro vídeo não ficar muito grande Vai ser só uma gameplayzinha rápida Meu muito obrigado a todos Tchau, tchau E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau